Um caminhão sem freio tombou nesta terça-feira na PR-566, em Itapejara do Oeste. No acidente, se envolveram uma carreta de Ubiratã, no Paraná, e um caminhão de Aurora, Santa Catarina, na comunidade da Barra Grande, em Itapejara. Segundo relatos, o caminhão que estava carregado com silagem seguia sentido Itapejara do Oeste, quando acabou ficando sem freios. O motorista, que viajava com um passageiro, acabou colidindo o caminhão na parte traseira da carreta, carregada com fardos de plástico, que era ocupada apenas pelo caminhoneiro e que seguia logo à frente. Após a batida, o caminhão acabou tombando, fazendo com que a carga espalhasse na pista e as margens da rodovia. O Volkswagen teve danos consideráveis, já a carreta, aparentemente danos de pequena monta. Nenhuma pessoa ficou ferida neste acidente.